Cozinhando com Sérgione Coutinando com Sérgione Oi gente, hoje fazemos um medalhão de peito de peru Hoje fazemos um trântio de fresa de taquino Primeiramente eu fiz um temperinho, deixei marinar um pouquinho, umas duas horas mais ou menos Primeiramente eu deixei marinar um pouco com um pouco de tempero e um pouco de herbe que me piace É o que eu sempre digo, faça o que você goste, coloque os temperos que você goste e o resultado vai ser ótimo Então aqui eu já começo a esquentar, depois de duas horas de marinar eu já começo a esquentar o óleo Aí coloco ali um alho, um pouco de alecrim e timo Pra poder dar um... no óleo, no azeite de oliva, né? Justamente pra poder dar aquele sabor É... É... Quando eu meto ali um pouco de óleo com... Os marino e timo e alho, pe... Perfair ela... A prima selata, como que diz que é, da selar carne, da dos saquinhos Então fazemos um... primeiro um... a selatura, né? Ou fazemos... a selamos a carne, né? Ali no... 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 no óleo e tudo Pra ela pegar já essa coisinha assim, tá vendo? Enfim... nós vamos virão ali, vamos... vamos virando Então isso aí justamente pra poder... ela ficar mais... concentrada por dentro, mais... mais suculenta Então nesse ponto aí eu acrescento um pouco de... de manteiga É... então eu... a manteiga vai te dar essa cremosidade Cria um sabor, né? Fazer um sabor muito bom Então... eu fico regando, né? É... com... a manteiga e com esses temperos todos Pra carne, que ela... pegando um sabor E selando, terminando de selar a carne, né? Do taquinho, do... do tira É... e... se agofatina cozinha, cozinha... se... 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 se mete um pouco de sabor em a carne É... prendo numa panela... uma padella aqui que... se mete um pouco de água solta Cozinha... cozinhar... eh... soto aqua... se queima... banho... maria... maria... então... pega uma panela que tem essa... que a gente consegue botar um pouco de água dentro E... pra cozinhar... cozinhar no... banho maria, só que no forno É... vou tirando tudo... é... quando a gente desce, eu meto no forno O escaldamento é de 800ºC de 5ºC por 20 minutos e depois a chama é de 200ºC por 20 minutos por cutinária e depois girária. Então deixei o forno aquecer por 20 minutos, depois botei o peru no forno e deixei mais 20 minutos para depois virar. Com o molho que sobrou do cozimento do peru, eu resolvi fazer uma farofinha, então joguei um pouquinho de cebola e as passas, dessa vez essas passas eu botei para hidratar na vodka de sabor de pêssego. Então com a soça que eu cortinato, o taquino, eu decido de fazer uma farofa. Quando eu meto um pouco de cebola, eu meto um pouco de uva base hidratada com vodka na pesca, eu meto um pouco de sal e a farinha. Então eu fiz a farofinha para acompanhar como contorno, como acompanhamento. Então a farofa é um pouco de contorno que nós vamos fazer ali. Agora sim, é pronto o taquino e ali se vê o riso bianco como contorno, farofa e um pô de fagiolata. Você faz um leitinho de riso, mete o taquino sopra e se mete um pôr de pomodoro sopra. E faz um esquentamento, mete um pôr de um filo de óleo e basta. Então depois a gente faz um acompanhamento com a farofa, um pouquinho de feijoada e faz uma caminha de arroz e coloca o peru em cima e é só comer. Bon apetite!